Oiê, eu sou a Bia e bom galerinha, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito legal Eu vou viver um dia como o meu Pinterest Bom, explicando melhor vai funcionar assim Eu tenho várias coisinhas salvas no meu Pinterest, certo? E eu vou viver um dia fazendo essas coisas Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer hoje vai ser colocar um look, né? Porque como vocês viram, eu estou de pijama ainda E eu vou escolher um look baseado nos que eu já tenho salvo no meu Pinterest, entendeu? Então vai ser assim que vai funcionar Mas antes de começar o vídeo, desce aí e se inscreve porque tem muito conteúdo legal aqui nesse canal Eu estou super ansiosa pra fazer esse vídeo, vi várias gringas fazendo e eu achei super legal, né? Então vamos lá Vou pegar aqui meu celular Eu não separei nada, gente Mas eu tenho uma pasta cheia, cheia, cheia de looks no meu Pinterest Inclusive o link do meu perfil no Pinterest tá aqui embaixo, se vocês quiserem ir lá Porque aí vocês podem ter acesso a todas as coisinhas que eu salvo também Vamos ver aqui Olha, esse daqui eu tenho um parecido Eu acho que vai ser esse, hein, galera? Eu acho que é super fácil fazer esse look Pronto aqui, gente, separei o look Eu tive que pegar essa blusa aqui sem ser preta Porque as pretas que tinham aqui eu não achei tão legal E como eu vou tirar foto também, né? Mas ela é tipo grandona Dá super pra fazer esse efeito da t-shirt Com o cinto e o short Prontinho, gente Coloquei meu short Meu cinto preto Coloquei essa blusinha E eu complementei com alguns acessórios E eu já vi outras imagens de looks parecidos com dupla composição, assim, tipo de vários colares E coloquei umas agolinhas aqui na orelha, né? Look pronto Só que eu tô achando meu cabelo meio sem graça Então eu acho que eu vou pesquisar algum penteado no Pinterest pra eu fazer Porque eu salvo muitos, muitos, muitos penteados, né? Tem um aqui, gente, que eu acho lindo, lindo, lindo Esse daqui, ó Ele começa com a trança boxeador E quando chega aqui atrás Ele vira rabo de cavalo E fica duas marios chiquinhas Será que vai combinar com esse look? Eu acho que eu vou escolher outro Porque eu acho que não vai ajudar tanto nesse look Ó, esse daqui Que é tipo uma adaptação desse, ó É a trança Só que aqui atrás tem o rabo de cavalo Acho que isso vai ficar legal Vou fazer esse, então Pronto, gente Já fiz o penteado Achei que ficou super lindinho E eu vou fazer uma maquiagem Só que uma maquiagem super simples Eu encontrei uma make Que é o delhado preto E em cima tem uma partezinha colorida É, no caso eu vou fazer rosa Pra combinar com a minha roupa, né? Um rosa parecido com esse E vamos lá, né? Vou fazer tipo coisinhas simples mesmo Primeiro eu vou passar BB Cream e pó Depois eu faço o delineado Como o processo de fazer minha maquiagem básica, assim Eu mostrei tudo no vlog que eu fiz De como eu gravo o vídeo Então vão lá ver que eu vou fazer aqui E já volto pra mostrar o resultado pra vocês Beleza? Então, gente Já fiz a make, ó Fiz o delineado Foca, Maurício Aí Fiz o delineado, ó E eu pintei o rosa por baixo Fiz até um contorninho assim por cima Só que como o rosa que eu tô usando Ele é muito claro É quase não aparece Mas me ajudou muito Tipo, muito A fazer o delineado Tanto que o delineado ficou muito mais fininho E bonitinho, gente Então, dica pra vocês Se vocês têm um lápis de olho Da cor da sua pele Ou muito claro Usa ele como base pra fazer o delineado Me ajudou demais Ficou muito lindinho e delicado o delineado Bom, falta passar o gloss, né? Porque minha boca tá ressecada E eu vou aproveitar Mas agora já é hora do almoço E eu estou com fome E eu ia preparar uma receita Que eu vi no Pinterest Mas Eu salvei poucas receitas E eu estou morrendo de fome Até a comida ficar pronta Vai demorar Então eu vou comer o que já tem mesmo Uma saladinha E eu vou comer salada E o almoço Que tem aqui pra gente Hoje, né? Mas no lanche da tarde Eu vou pegar uma receita do Pinterest Que eu já até sei qual é Então só vou almoçar e já volto Agora é a hora das famigeradas fotos Como vocês sabem Eu já amo tirar foto E eu já separei algumas fotos aqui no meu Pinterest Pra poder recriar E se você quiser saber como que eu vou editar elas Porque tem umas que tem umas edições diferenciadas Vai lá no meu Instagram Beatriz.ns Porque eu posto vários conteúdos legais lá Inclusive várias ideias de fotos E edições bem legais Que eu ensino tudinho por lá Então pode ir lá Beatriz.ns Estou esperando Sei lá no seguinte E agora eu vou finalmente tirar as fotos Como vocês já sabem Meu fotógrafo é o meu irmão Bruno E a gente vai aqui pra rua Pra tirar as fotos que eu separei É isso Vamos lá pras fotos Gente, tirando tantas fotos Que saiu quase com um golpe de fotos já Inclusive o Bruno aproveita pra tirar foto também Mas agora já está na hora do lanche E eu vou fazer pra vocês Uma panqueca De banana com aveia É muito boa Já escrevi aqui outras vezes E o Bruno vai fazer também Um sorvete de banana congelada Eu acho que inclusive Essa receita tem no Pinterest também Tudo tem no Pinterest Então vamos lá Que agora a gente vai dar uma de Masterchef Pra fazer essa panqueca de banana Fitness Vocês vão precisar de dois ovos Uma banana que vocês vão amassar Meia colher de chá de fermento químico Uma colher e meia de aveia E uma colher e meia de farinha de tapioca É basicamente colocar tudo E misturar aqui E depois ir pra frigideira Depois ir misturado Agora a gente vai pegar a frigideira E vai colocar tudo Pra fazer as nossas panquequinhas Bom, na receita eles indicam Colocar uma colher e meia de massa Na frigideira pra fazer cada panqueca Como eu tenho essa frigideirinha aqui Eu vou usar ela Porque aí facilita e já fica no formatinho certo Vamos lá Gente, não é por nada não Mas ficou mó chique Ficou muito parecendo panqueca de verdade Olha isso Mas como eu já comi esse daqui uma vez Eu sei que fica uma delícia Você colocar geleia Vou colocar um pouquinho aqui E vamos achar que agora eu estou com fome Tudo pra mim, gente Essa panqueca ficou muito bonitinha Ficou muito gringa Sério, façam É muito gostoso Inclusive já peguei um pedaço aqui Né? Vocês percebem Vamos lá Gente, acabei de comer E sério Essa receitinha dá pra fazer quatro panquecas Eu coloquei mais ou menos três colheres de massa Pra fazer cada uma E meu amigo Só toma cuidado Deixa no fogo super baixo E presta atenção Porque ela queima fácil E ela assa fácil também, né? Então, tipo assim Você conta até 20 ou 10 E já pode virar Se a frigideira estiver quente Mas fica muito, muito bom E como vocês viram, né? Eu gosto de colocar geleia Porque deixa mais docinho e tal Se vocês acharem que não ficou muito doce Vocês podem colocar um pouquinho de açúcar Mas essa receita nem açúcar vai, gente É muito gostosa Super fácil, hein? Já quero ver vocês fazendo Gente, agora já tá de noite Eu tô querendo muito tomar um banho Pra dar uma relaxada Mas antes disso Eu vou fazer exercício Porque eu vi uns exercícios aqui no Pinterest Que são muito bons E vou deixar aqui na descrição O link deles Pra vocês fazerem também E você tá gostando desse vídeo? Comenta aí embaixo Quero parte 2 Pra eu ficar ligado já Porque eu vou amar demais Fazer uma segunda parte Terceira parte Quarta parte Com jeitos e coisinhas diferentes Tipo, looks diferentes Receitas diferentes Então comenta aí Quero parte 2 Pra eu ficar ligadinha E vamos para os exercícios Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Já fiz quase todos os exercícios Da lista do Pinterest Que eu salvei Só faltam mais dois Mas eu vou finalizar aqui E já vou acabar o vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado Um beijão E agora fiquem com esses dois vídeos aí Eu confesso que foi cansativo de hoje Mas eu amei demais Fazer meu dia Inspirado nas coisas Que eu tenho no meu Pinterest Não esquece de ficar Não curtir aí, hein Tchau, tchau